Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o JP Dragon. Estamos aqui para mais um episódio de Donkey Kong Country Tropical Freeze com a participação do meu pai. E aí pessoal, tudo beleza? Eu tô aqui falando hoje com um headset provisório, que nós compramos um headset ontem, mas como vocês podem ver a minha voz fica meio metalizada e não vai ser um headset provisório. Não vai ser um headset permanente, nós vamos trocar ele para poder ficar legal. Sim galera, e antes de começar a gameplay nas fases, eu quero que vocês já deixem seu like aí, né? Porque isso ajuda muito. E eu quero fazer uma pergunta para vocês que é, por exemplo, como vocês conheceram esse jogo? Vocês conheceram qual o canal? Ou vocês já tinham conhecido antes? Escrevam aí nos comentários que eu gosto de saber. E vamos começar a fase. Se você estiver vendo esse vídeo no dia que ele está sendo postado, então hoje é Natal. Feliz Natal, pessoal! Feliz Natal para vocês, galera! Vamos lá! O meu pai não vai ficar falando muito, porque... Se não eu fico com essa voz de robô. É, e esse headset não tem o microfone daqueles, né? Mas ele vai poder falar um pouquinho. Vamos lá! Ah, e eu estou aqui com a Dixie, né? Não posso esquecer de falar. Mas já devem ter percebido há anos. Já vi uma paciente secreta. Ali do canto. Vamos lá. Aqui, ó. Boa! Aê, mano! Isso é Master, cara. Opa! É de carrinho. Meu pai primeiro. Eu primeiro. Nossa, mano, o carrinho no barril. Agora é a minha vez. Qual que pula? Qual que pula? Abaixa! Qual que pula? Não era a sua vez, cara? Era, mas qual que pula? A gente se lascou ali, rapaz. Enfim. Ah, é! Eu tenho que pular no carrinho se eu quiser mexer. Se eu estiver em cima das suas costas, eu não posso. Eu esqueci disso. Ah, então vamos lá. Tá, então agora eu começo. Vai. Vai. Vem. Vai, vamos lá. Você começa. Ui! Tá, fui por baixo. Tudo bem. Agora sou eu. Agora sou eu. Agora é o meu pai. Baixa. Eita, já meti lá na cabeça ali, rapaz. Aê. Aê. Peguei. Não interessa se perdeu muita vida. Minha vez. Vai. Vou morrer basicamente. Xiii! Ah, papai, você esqueceu de abaixar. É verdade. Que isso, mano? Você que tá controlando. Eu sei. Ah, droga. Mais sua vez. Como que os macacos aguentam ficar debaixo d'água? Não sei, mas eles aguentam. Mais uma vez eu digo pra vocês Feliz Natal, né? Porque é Natal. Escrevam aí nos comentários o que vocês acham que é Natal, né? Que eu gosto muito com os inscritos nos comentários. É. Tá, agora é minha vez. Eu estou confiando aqui. Tá bom, então vai. Você. Ah, meu Deus. Ah! É você, pai! Ah! Ai! Ai! Abaixa! Ai! Meu Deus! Abaixa! Oxi! Esse JP Dragon. Ai, ai, ai. Vamos lá. Eu começo controlando, beleza? Beleza, vai. Ai! Ai, beleza. Vamos embora. Vamos embora que o pessoal não quer ver morte, não. É, quem vê é gameplay. Isso aqui é pelo jeito aqui. Pulou. Pulou. Eu vou abaixar na hora que precisar. Pulou. Abaixou. Legal. A peça de cabra-cabeça pular, assim. É, nega mais paleta. Pulou. Meu Deus. Ua! Meu Deus. Ua! G! Minha vez, minha vez. Vai, você. Uau! É, nega mais paleta. Alta mais paleta. Eu vou abaixar. Eu vou abaixar. Eu vou abaixar. O canal tá começando, a gente tá aprendendo. E vamos aprendendo juntos. Sim, isso mesmo. A gente até conseguiu um cabo que desse pra ligar dois headsets numa entrada só. Pelo jeito essa parte tinha um posto de secreto, hein. É mesmo, mas depois a gente vê. É, depois a gente encontra. Vamos lá, play a nível. Daqui a pouco a gente vai ter que gastar todas as nossas moedas em vida. Não, não vai precisar não. Espero eu. Vamos ver aqui sempre. Como sempre, no começo da fase. Só o toche aqui, dá pra apagar não? Esse cara aí. Acho que dá pra pegar ele, hein. Vai, joga lá. Aonde? Eu não sei. Guarda ele aí. Tá. Vou guardar esse barril. Já era, não guardei mais. Cuidado com os pinguins que tão vindo voando. Eu falei. Ah, não. Agora eu vou ter que tacar esse cara aqui, tá? É, taca aí. Oi nas costas do meu pai. Por enquanto. Pulou, matou, matou. Opa, aqui tem coisa. Ah, só uma banana, fala sério. Oh, também quero, hein. Tive que te esperar. Bora. Aí. Bora. Pulou, pulou Leôncio. Leôncio. Puxa. Eita, a gente só tá com o coração, hein. Pera aí, vamos lá. Muito calma, muita calma. Vai. Oh, na mira, hein. Aqui, balões. Opa, vai ter mais banana aqui, vai ter que pegar. Basicamente vai vir uma peça de quebra-cabeça. Já morri. Vai, passa daí que depois eu volto. Tá, falou. Sai. Pode voltar? Calma aí, eu quero ver se tem um barril de cá por aqui. Ah, volta aí, vai. Beleza. Aqui. Opa. Sai, bicho feio. Volta. Pegou. É mais engraçado, a gente que se voaram tentando pegar o cipó. Eu vou por aqui. Entendeu? Pega aí a peça de quebra-cabeça. Ah, até que a gente tá indo bem, né. Tá se interagindo bem. Bora lá. A gente não brigou nenhuma vez ainda. Eita. E agora? Eita. Eu já morri, rapaz. No céu tem pão. E morreu. No céu tem macaco. Isso sim. Oh, 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 oh. Cheguei. Vai, atire. Checkpoint. Aí. Ah, isso que fazia muito louco. Aê. O Leôncio. Leôncio. Sai, Leôncio. Ah, você não precisava. Agora eu não preciso mais. Vida. Vida perdida. Vambora. Calma. Eu espero. Não tem coisa. Como é que eu vou pegar aquilo? Nossa. Eu tô pensando que eu sou a Dixie. Calma aí. Eu sou a Dixie. Pulou. Não chega ainda não. Não chega ainda não. Senão você vai morrer de novo. Tá. Daqui a pouco ele volta, galera. Não se preocupe. Deixa eu chegar numa parte segura. Tinha que eu naquele checkpoint. É. Não vai morrer antes de chegar lá. Beleza. Vamos lá. Vamos embora. Pera aí. Na minha, mano. Meu pai é zica, velho. Oi. Rato pinguim. Quem disse que pinguim não sabe voar? Quem pegou a referência da frase? Escreva nos comentários. Eita, já morri. Pera aí. Eu acho que o fim da fase tá... Ah, volta aí, pai. É a sua vez de terminar. Aqui. 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 Olha que eu quero passar pra... Eu quero ir pra lá pra ver o que tá acontecendo. Oh. Aqui tem muitas coisas. Oh, ué. Legal. Barril não é comigo. Barril é com meu pai. Oh, meu Deus. O jeito é ficar atirando até acabar, galera. É o que ele tá fazendo. Calma. O caso não tá dando muito certo, né? Calma. Nossa, uma bananinha, mano. A gente não vai perder por causa de uma banana, né, pai? Por favor, pai. Pai, meu pai, não. Porque eu assisti uma banana. Uma banana. Peguei. Não, foi bom. Aí, ó. Fui eu, ó. Tá vendo? Eu peguei a peça. Peguei a peça. Beleza, parabéns. Valeu. Mas foi você que fez todo o trabalho. E agora? Vamos lá. Vamos terminar essa fase aqui. Agora é só esperar que ele nos leva. É. Vai lá terminar. Calma, eu quero morrer, né? Legal. Vamos fazer mais uma? Vamos embora. Pessoal aí no Natal, aproveitando. Comeram muito? Coloquem aí nos comentários. Muito chocotone, muita rabanada. É. Vamos lá, para a próxima fase. Vamos lá, que tem aquelas fases ali embaixo, passagens encycléricas que a gente precisa achar depois. É, e pelo que eu já percebi, no próximo gameplay já teremos um boss. Meu Deus. Passar o ano novo enfrentando o chefão. Aí vai estar lá no ano novo. 3, 2, 1, é. Filho. Tu vai comemorar? Ah, não, mas eu esqueci o vídeo da gente, tá pedindo. Vamos ver aqui, como sempre. Aqui não tem nada, só tem uma cachoeira. E como sempre, o cenário lindo de se ver. Pai. Meu Deus, pai. Uó. Não. Não gostei. Opa, peraí. Aqui tem coisa. Aê, mano. Dias que ser forte, mano. Tá pensando o que? Ah, não. É. Boa, boa, boa. Bolachinha, vou, vou. Sai, pinguim. Não pula na cabeça dele, que ele tem os chifres. Só assim, mano. Ah, legal, gostei. Vambora. Só isso mesmo? Só. Opa, tirolesa. Yolele. Uhul. Tem que bater nos sinos, pai. Não vai, bate. Aí, assim. Eu não tô indo. Eu não tô indo. Para de gritar. Já morri, ó. Fui brigar com você e morri. A gente tem que ir junto. Vamos juntos. Vai. Saiu. Nem precisa mais, né? Eu acho que não. Não, vai. Vai lá, vai. Uma cotela. Só para ter certeza. É, não precisava. Oi. Nós dois. Sai. Já foi. Vai, vamos juntos. Pera aí. Três, dois, um. Tá. Tamo junto. Dá para me ver, pelo menos, agora. Vai. Vai, Deká. Aí. Aê, Deká. Cadê você? Tô aqui. Eu vou evitar pular. Já morri. Tudo bem. Dá licença. Não. Não. Morri não, Deká. Deká. Boa. Como sempre. Eu vou desse lado aqui. Já faleceu? Já. Faleci. Aê, Deká. Aê, Deká. Aê, Deká. Aí na sua casa acabou o papel? Vamos lá, hein. Concentração. Bora. Até a Deká se não tem rabo. Agora que eu percebi. Ah, não. Morreu. Ih, morreu. Cuidado. Morri. Eu não. Então vai. Concentra. Olha o sino. Bate o sino pequenino. Boa. Nossa, Mala. Consegui, véi. Sou master. Vai. Aí eu vou e morro, né? Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pula no pinguim. Pula no pinguim. Morri. E morreu. Sacanagem, viu? Sacanagem. Não foi legal. Vamos lá. E os 15 minutos só indo embora. Não tem problema. Se atrasar um pouco, não tem problema. É Natal, é Natal. É Natal. Tem que falar tranquilo em casa. Uma hora dessas. Todo mundo someu. Ui. Morri. Cuidado, JP. Pera aí. Aqui, matou o pinguim. Nossa, eu não acredito. A vida, a vida. Vida, 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 vida. Paguei minha passagem pra morte. Olha ali. Tem meu pai. Tá a saída secreta aqui, será? Não, né? Pera aí. Não. Deve ter, só que a saída é por ali. É aqui embaixo, ó. Olha ali a plataforma. Vamos pegar as primeiras bananinhas. Eu ou você? Vai lá. Vai você, que você plana, né? Tá. Opa. Aí. Ah, legal. Vai pai, é com você. Mas eu posso te ajudar. Você pode ir no outro barril, né? Não posso mais, porque eu morri. Eu podia. Não posso mais. Aí. Pega uma peça. Aê. 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 Anos de Donkey Kong 4 e honra, rapaz. Ou se é. Dois. E três. Também jogou. Três. O três joguei muito pouco. Mas jogou. Agora eu vou nas suas costas. Ai, meu Deus. Aqui eu sempre morro. Morre não, morre não, morre não. Só pula na hora que precisar, tá? Ó o Enelie. Aí. Boa. Bã, meu querido. Tá caindo tudo, pai. Tá calma, tá calma. Pulou. Não morreu. Dois. Que isso, maluco, doidão. Tem coisa. Ah, tem coisa aqui. Bananas, bananas, bananas. Bananas. E mais bananas, óbvio. Aí, mano. Tá com a cara de coisa. Aqui tem coisa. Que isso? Ah, é barril. Boa. Ah, falei que tem a cara... Peraí, peraí. Não, não vem não, pai. Volta! Que desespero. É. Vamos lá. Vixi. E agora? Agora tem 500 que o Apocalipse venha. Eu já morri já. Tudo bem. Vai, João. Você que termina essa fase. Apocalipse. 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 Eu só tô com o coração. Isso não é legal. Aí. Isso. Boa. Boa. Já foi. Boa, João Pedro. Aê, rapaz. Feliz Natal. Feliz Natal, pessoal. Então, galera. Esse foi mais um gameplay de Donkey Kong Country Tropical Freeze. E vamos esperar aqui acabar, né? Meu pai não está aqui. Infelizmente. E, galera. Se você assistiu o vídeo. Pra você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa nos comentários. Hashtag Natal. Porque eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final. Então, a gente só vai entrar em uma fase pra recuperar meu pai. E aí a gente... Já vai? Pro Natal, falou? Então é isso, galera. Valeu. Obrigado. Valeu. Curta, compartilha, não deixe de dar seu like.